Muitas pessoas têm dúvidas sobre como morar sozinho e ainda mais com 17, 18 anos, tá? Eu comecei a morar sozinho com 17 anos e eu vou te mostrar aqui tópicos importantes que eu quero passar pra vocês sobre morar sozinho, sendo menor de idade ou sendo maior de idade também, tá? Neste vídeo aqui eu vou estar respondendo perguntas que vocês mandaram lá no Instagram e vou estar passando aqui a minha visão também sobre como morar sozinho, como eu me viro, como eu me alimento, como que eu pago as contas também, tá? Esse barulho que tá tendo é da minha piscina ali atrás, tá? E já vou adiantando vocês, eu não comecei a morar sozinho nessa casa aqui, pra quem não me conhece e tá conhecendo agora, eu trabalho com marketing digital, trabalho com vendas online, então eu comecei a morar sozinho em um apartamento menor. Eu vou estar mostrando aqui fotos e vídeos sobre ele também. E depois que eu vim pra cá, faz dois meses que eu estou morando aqui, dois meses e pouquinho, tá bom? Então eu vou estar explicando tudo neste vídeo, então fica no vídeo até o final, que no final tem uma surpresa também, fechou? E graças a Deus hoje eu moro aqui nessa casa sozinho, eu e o meu cachorro Max, que eu vou mostrar aqui a pouco pra vocês, tá? Eu fiz 18 anos faz um mês, já faz um mês que eu fiz 18 anos, e por que está 17 anos no título ainda? Porque eu comecei a morar sozinho com 17 anos e eu já quero passar dicas, tá? Você sendo menor de idade, você pode morar sozinho sim, e eu vou te explicar como também, tá? Eu vou te mostrar também como que você vai conseguir morar sozinho, sendo menor e maior de idade, fechou? Eu vou estar respondendo aqui as perguntas pra vocês, as melhores perguntas que eu vou pegar do Instagram, fechou? E mora eu e o Max aqui, mas cadê o Max? Ele geralmente fica aqui embaixo da minha cadeira, porque eu fico trabalhando e ele fica aqui comigo. Hoje eu já passeei com ele, eu já liva ele pra passear, puxando muito a coleira, né? Ele fica indo pro mato, lugar que não é pra ir, ele fica me puxando. Então é bem complicado passear com ele, mas ele tem que aprender. Ele tem quatro meses ainda, ele é bem pequenininho, então ele tá aprendendo, né? Vem cá, Max, vem. Vem cá, vem. E aqui, aproveitando aqui, é meu estúdio, tá? É onde eu trabalho, faço minhas coisas aqui também. Tem ali, ó, as luzes, tudo mais. Aqui é meu computador, cadeira. Isso aqui eu comprei quando eu nem morava sozinho ainda, essa cadeira aqui, eu nem morava sozinho, já comprei ela. Meu computador também eu comprei, nem morava sozinho ainda, né? Vem cá, Max. Mas ele só dorme no chão, ele só fica no chão porque é um cachorro que sente muito calor e o chão é bem friozinho, né? Bem geladinho o piso. Aí ele fica mais no chão mesmo, tá? Então aqui, eu não vou mostrar a casa aqui pra vocês porque já tem vários vídeos mostrando a casa aqui. Eu tenho um vídeo também completo só mostrando a casa pra vocês, tá? E aqui é a cascata, então tá fazendo bastante barulho. Olha a piscina aqui, bem legal também. Fechou? Beleza, então, a primeira pergunta aqui é da Graziella Arantes 28. Você faz a comida ou compra todos os dias, tá? É o seguinte, eu comecei a morar sozinho com 17 anos, como eu disse pra você, hoje eu tenho 18, eu fiz 18 faz um mês. E é o seguinte, eu não sei cozinhar e eu também não gosto de estar cozinhando. Eu dou o meu tempo nas outras coisas. Eu dou o meu tempo estudando, aplicando estratégias no meu negócio mesmo. Então, eu opto por não realmente não cozinhar e porque eu também não gosto de cozinhar e de lavar louça. É uma das coisas que eu não gosto de fazer de verdade. Eu odeio de verdade lavar louça. Mas se você mora sozinho e não tem liberdade financeira, você vai ter que aprender a cozinhar, lavar louça bonitinho, tá? Não vai ter jeito. Como eu tenho liberdade financeira hoje em dia, graças a Deus, eu peço tudo no iFood. Eu entro aqui no aplicativo e peço a minha marmita todos os dias, tá? Eu entro aqui no aplicativo, é bem rapidinho. Peço ali 11 horas da manhã, meio-dia já chegou a marmita. Inclusive, eu tenho que pedir agora ou eu vou sair pra comer, tá? Eu não sei o que eu vou estar fazendo agora. Mas eu peço tudo pelo aplicativo mesmo e chega. No café da manhã, eu pedi também no iFood, mas não precisa. Café da manhã você tem que ter tudo aqui no seu armário, tudo bonitinho pra você tomar café da manhã. Hoje eu não fui no mercado, então eu não tive que pedir. Aí eu peço agora também no almoço e na janta eu também peço comida. Mas é aquela coisa, como eu tenho liberdade financeira, eu posso estar pedindo. Cara, é tipo, se você não tiver a sua liberdade financeira, você vai ter que cozinhar, vai ter que fazer tudo e vai ter que aprender do zero. Isso você pode aprender no YouTube, pode aprender no Google, então é bem simples, não tem complicações também, tá bom? Respondendo a pergunta, eu peço tudo pelo aplicativo, pelo iFood. Aproveitando aqui, eu já vou responder outra pergunta que ela mandou, tá? A Graziela mandou. Como você faz pra levar o seu cachorro no veterinário? O meu cachorro, ele é Husky Siberiano, tá? A raça dele é Husky Siberiano, ele chama Max, tá? Como o Husky Siberiano cresce muito, é bem difícil levar ele no veterinário. Como eu também não tenho carro, tá? O próprio veterinário, ele vem aqui buscar ele. Eu coloco ele dentro do carro bonitinho, que é um carro especial pra levar cachorro, então ele vai pelo carro mesmo. E é bem complicado dele tomar banho também, eu pago até mais pra ele tomar banho, porque ele é um cachorro muito grande e é difícil de dar banho. Então eu tenho que pagar até mais ainda pra ele. Então é complicado, mas ele vem aqui buscar um carro especial. Pergunta aqui de Evoluindo Consciente. Quais as responsabilidades de quem mora sozinho, tá? Todas, tá? Você tem todas as responsabilidades pra você. Porque é o seguinte, se você tem 16, 17 anos, cara, você já vai ser um adulto. Porque você vai ter todas as responsabilidades da casa pra você. É tipo, é o seguinte, eu tenho todas as responsabilidades. Eu tenho minha piscina aqui, eu tenho a responsabilidade de estar cuidando dela, tá? Mas eu demandei já, eu pago um piscineiro pra estar cuidando da piscina. Mas mesmo assim eu tenho que cuidar, às vezes eu limpo dela, então a responsabilidade é questão de você cuidar da coisa. Então, tipo, tem a conta de luz, eu tenho que pagar a conta de luz, eu tenho que pagar todas as contas aqui de casa. Eu tenho até o Max aqui pra mim que tá cuidando dele, então eu tenho a responsabilidade de cuidar do Max. Eu tenho que comprar ração, eu tenho que colocar água, eu tenho que colocar comida pra ele tá comendo, senão ele vai ficar mal, tá? Você tem a responsabilidade de se alimentar, de se cuidar também, porque é bem importante se você estiver mal, você tem que saber se cuidar. Então é coisas que você tem que lidar, tá bom? Então é tipo, você realmente se torna um adulto se você for menor de idade e começar a morar sozinho. Agora se você tem mais de 18 anos, enfim, você tem que cuidar de tudo, você tem a responsabilidade de tudo, de tudo mesmo. Na casa de você, da sua vida ou do animal que você tiver também. Então eu tenho a responsabilidade sobre tudo mesmo, pagar a conta de água, pagar tudo, tá? Você tem a responsabilidade de tudo mesmo. E essa pergunta aqui me fazem bastante, até amigos próximos me fazem bastante, tá? E já respondendo a outra pergunta dele aqui, às vezes você fica com medo, tá? De morar sozinho, de viver sozinho aqui. E é o seguinte, muitas pessoas têm medo, tipo, da segurança, se alguém vai assaltar a casa, se alguém vai entrar e vai roubar a casa, ou até mesmo, tipo, com você, a segurança sobre você mesmo, né? E é o seguinte, como eu moro em condomínio aqui, eu não tenho medo sobre isso, eu não tenho medo de segurança, porque todas as casas que eu morei sozinho foi em condomínio. Eu já morei em prédio e aqui eu moro em condomínio também, só que é de casa. Então, acabou de passar o segurança ali com a motinha ali na frente, tô ouvindo o barulho de moto, ele acabou de passar aqui, então eu não tenho medo de segurança. Agora outras pessoas têm medo de espírito, têm medo dessas coisas nesse sentido, né? E eu não tenho medo porque, tipo, geralmente as pessoas que têm medo disso, assistem bastante filme de terror, eu não assisto filme de terror. E eu, tipo, eu não tenho muito medo, eu não acredito muito, tipo, eu não acredito muito, muito, fielmente nisso. Vai aparecer um espírito aqui, vai, sei lá, vai acontecer alguma coisa comigo, então eu não tenho medo de verdade. Desde quando eu morei sozinho na outra casa, eu nunca tive medo disso, tipo, de espírito ou algo nesse sentido, e nem de segurança. Então eu não tenho medo, tá? Eu não tenho medo, não tive medo nenhum também, tá? Respondendo a pergunta. Pergunta aqui de lucas.pros Na sua opinião, qual é a maior dor de cabeça em morar sozinho? Problemas, dificuldades, etc, tá? É o seguinte, a maior dificuldade dos brasileiros é em pagar as contas, eu acho. A maior dificuldade é pagar as contas. Porque, tipo, por exemplo, a minha irmã é manicure. Hoje, ela não conseguiu pagar o aluguel dela, tá? A maior dificuldade que ela teve, tá? A maior dificuldade dela foi pagar as contas. Então, eu acho que a maior dificuldade dos brasileiros é pagar as contas. Minha mãe também, eu ajudo ela, eu ajudo minha irmã, eu ajudo minha família, entendeu? Então, eu olhando assim, eu sei qual é a maior dificuldade dos brasileiros. É pagar a conta, é pagar a comida, é pagar essas coisas assim, tá? Nesse sentido. A minha maior dificuldade foi na questão da CPFL. Foi na questão da luz mesmo. Eu fiquei uns 5 dias sem luz, só esperando o sistema. Então, essa foi a minha maior dificuldade. Foi passar o nome, tudo bonitinho, passar pro nome da minha mãe, quando eu era menor de idade, porque eu tinha 17 anos, e tive que passar pro nome dela a luz. Então, isso foi uma dificuldade pra mim, demorou 5 dias, eu fiquei 5 dias lá, 5 dias sem poder acessar a casa, porque não tinha energia. Então, isso foi uma dificuldade pra mim. Quando você tem uma liberdade financeira, tá? Essa questão de pagar a conta, pagar as coisas, não é um problema, porque você chega, paga e já tá resolvido, entendeu? Já é, tipo, é bem simples. Não tem complicações. Outra dificuldade que eu tive aqui na casa, e eu sou bem, tipo, não ligo pra nada, começou a cair água aqui da luz, tá? Porque, não sei o que, quebrou alguma coisa lá em cima da casa, e começou a vazar muita água, escorreu muita água aqui. Mas eu sou meio, tipo, eu não ligo pra nada, de verdade. Eu não fico bravo, tipo, eu não sou aquela mãe brava, sabe? Eu não sou. Tipo, começou a cair água, eu liguei pro cara, o cara veio aqui e trouxe os caras, resolveu. Tudo bonitinho, tipo, é uma dificuldade que eu não tive, né? Direito. Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho, ó. Tá? Foi bem aqui em cima. Eita! Foi bem aqui em cima. Você pode ver que a luz até quebrou, ela pifou tudo aqui, ó. Ela pifou tudo. E começou a escorrer muita água, muita água aqui embaixo, ficou tudo molhado. Mas como eu não ligo muito, tá? Eu liguei pro cara, o cara veio resolver. E nem foi um problema assim, tá? Então eu tive bem poucos problemas, bem pouquíssimos mesmo. A pergunta aqui de Alice Castros. Ficou preocupado com a estabilidade financeira, se sua renda ia continuar fixa? É o seguinte, eu não tive esse problema porque é o seguinte, eu trabalho com vendas, eu empreendo. Então o meu negócio é sempre crescer. O meu foco é sempre em crescer mesmo, tá? Sempre continuar crescendo ali, ganhando mais. Então eu não tive essa dificuldade, tipo, não dificuldade, eu não tive essa dúvida, tá? Quando eu fui morar sozinho. Então eu não tive essa dúvida. Eu falei, não, daqui pra frente é só crescimento e é isso. Eu vou, tipo, crescer. E foi o que aconteceu, na verdade. Eu comecei a morar sozinho num apartamento, que eu pagava R$1.500 de aluguel. E hoje em dia eu pago mais, que daqui a pouco eu vou revelar quanto eu pago de aluguel nessa casa aqui. Então eu só fui crescendo mesmo. Então deu certo, o meu pensamento tava certo mesmo, tava bem alinhado e é isso. Só pensar em crescimento pra você crescer mais. Como eu empreendo e vendo, a meta é sempre crescer, tá? Estão respondendo a pergunta aí. A pergunta aqui de Serafim Neres. Que isso, meu Deus do céu. Serafim Neres, tá? Como você organiza a sua rotina morando sozinho, sabendo que tem que fazer um almoço, limpar a casa e entre outras coisas, né? E é o seguinte, a minha rotina, eu coloco tudo que eu tenho pra fazer durante o dia. Eu não coloco hora. Eu já fiz isso, eu já programei tudo bonitinho no meu dia. É legal que você faça isso. Eu fiz isso no início, de quando tava começando tudo, meu negócio e tudo mais, né? Meu negócio na internet. Aí eu fazia tudo bonitinho. Eu acordava às 5 da manhã, eu fazia tudo isso. Hoje eu acordei às 7 horas e coloquei tudo que eu tenho pra fazer. Levei um março pra passear, tomei café da manhã. Eu já fui lá no negócio de contabilidade, abri o CNPJ, pagar imposto. Já fiz tudo isso bonitinho, tá? É, na verdade eu tô abrindo o CNPJ. Vou começar a pagar os impostos agora. Tá bom? Os impostos que eu não tinha pago. Olha que lindo. Olha a Polícia Federal colando aqui na minha porta. Tá, mas é o seguinte. Sabendo que tem que fazer o almoço. Eu não faço almoço, tá? Eu peço no iFood. Limpar a casa. Eu pago uma pessoa pra tá limpando a casa. Às vezes eu passo a vassoura, jogo tudo no canto. Depois a pessoa só chega e limpa aqui. Ah, mas tá tudo limpinho. Eu já apaguei uma faxina e tá tudo bem limpinho aqui. Então eu não tenho, tipo, preocupação com isso. De verdade, eu não tenho preocupação com isso. E eu só coloco tudo que eu tenho pra fazer e faço. Ponto final. Eu faço o que mais importa também. O que demanda da minha presença. Coisas que não demandam da minha presença. Por exemplo, fazer uma thumbnail aqui pro YouTube. Não precisa de mim. Eu faço, eu mando isso aí pro meu Thumb Maker. Ele vai e faz pra mim. Já era. Pra gravar um vídeo aqui. Isso demanda da minha pessoa. Eu chego aqui e gravo. Porque isso depende de mim. Entendeu? Então é isso. Pergunta aqui de Everton Noficial 44. Qual a sua rotina? Você trabalha pela manhã e curte sua casa? Tipo, meio que à noite? Fala aí. É o seguinte. Eu trabalho sim de manhã. Faço minhas coisas. Eu curto muito o que eu faço. Então eu faço com amor. Faço com carinho. Não tem nada melhor do que ganhar dinheiro em casa, né? Então eu curto bastante o que eu faço. E curtir a casa. Eu, tipo, nem saio da minha casa. Então eu vivo aqui dentro. Às vezes eu puro na piscina. Porque agora está a uns 33 graus. Aqui na minha cidade chegou a 38 graus. Quase 40 graus aí. Acho que chegou a 44. A 44 não. A 40 graus aqui. Por que eu falei 44? Porque o nome dele tem 44. Mas é o seguinte. Eu curto sim a minha casa. Mais pra parte da noite, né? Que eu fico sem fazer nada. E eu curto sim. Às vezes eu acendo a luz ali. Fica ali fora. E é isso. Eu curto sim. A pergunta aqui de Andri Souza. Quanto você gasta com compra por mês mais ou menos? E é o seguinte. Compra-se iria no mercado, certo? E eu gasto muito dinheiro com marmita. Eu peço ali duas marmitas por dia. Sendo R$35 cada uma. Dá R$70 ali por dia só de marmita, por exemplo. Então você faz R$70 vezes R$28 vezes R$30. Dá ali seus R$2.500. No máximo R$3.000, tá bom? Ali de marmita por mês. Então eu já coloco isso. Eu anoto tudo, tá? Todos os meus gastos que eu tenho. Tipo R$3.000 com marmita. Eu anoto. R$3.000 eu acho que é muito, né? Uns R$2.500 eu anoto. Eu gasto também com Uber. Então eu anoto quanto eu gasto com Uber. Porque eu saio bastante com Uber. Então eu gasto, sei lá, uns R$1.200 de Uber por mês. Eu acho que é isso. Eu gasto mais com o quê? Eu gasto com aluguel. Eu coloco, tipo, todos os meus gastos. Eu, tipo, todo o meu custo de vida. É custo de vida que fala? Todo o meu custo de vida eu anoto e coloco. Eu vou revelar pra vocês o meu custo de vida hoje. Hoje o meu custo de vida é R$12.000, mas antes era uns R$4.000, R$5.000, tá? O seu custo de vida pode ser muito menor também. O seu custo de vida pode ser, sei lá, R$2.000, R$1.500, R$1.000, tá? Se você saber se virar, tudo bonitinho. Eu vou diminuir, eu vou diminuir mais ainda o meu custo de vida porque ele tá muito alto. Eu tenho que organizar mais coisas ainda. Porque eu anoto todos os meus gastos, eu anoto, tá? Eu anoto quanto entra e quanto sai. Tipo, tá entrando bastante até. Tipo, hoje em dia tá entrando mais de R$50.000 e meu custo de vida tá saindo de R$12.000. Então, é tipo, é um terço ali mais ou menos, tá? E o restante eu guardo tudo. Então, tipo, você tem que ver ali quanto que tá entrando pra você e quanto que tá saindo, tá? E, nossa, eu respondi bem mais que a pergunta, né? E quanto que eu gasto por mês de compra? Deve ser uns R$3.000 porque eu não vivo só de marmita. Eu compro coisa aqui pra casa pra comer também. Aqui a pergunta é de eu.jãooliveira. Você mesmo lava suas roupas ou leva pra casa da tua mãe? Eu não ia fazer isso, levar minha roupa pra casa da minha mãe, né? É o seguinte, eu tenho a minha lavadora ali que ela lava, tipo, lava e seca já. Eu coloco a minha roupa ali, toco no botão, pronto. Ele vai ficar rodando ali e depois sai e seca. Você só tem que estender a roupa. Então, eu mesmo faço isso. Eu não ia jamais levar minha roupa pra casa da minha mãe e lavar. Não pode fazer isso, tá? Mas é porque a minha máquina é assim mesmo, tá? Agora, se você não tiver a máquina, você vai ter que lavar na mão e estender. Não vai ter jeito. E isso é muito simples, tá? A coisa mais fácil é lavar roupa. Só tem que tomar cuidado nas cores da roupa pra não manchar. Só isso. A pergunta aqui de Christian. Quanto você paga a sua casa por mês, tá? Eu, tipo, eu não comprei essa casa aqui porque eu fiz oito anos recentemente e eu não comprei porque eu não quero comprar também. Eu pago cinco mil reais de aluguel. É barato até pra essa casa porque eu moro no interior. Então, tipo, tudo no interior é mais barato. Você vive melhor. Agora, se você for com cinco mil reais lá em São Paulo, por exemplo, você não vai conseguir uma casa assim. Você vai conseguir uma casa bem, bem abaixo disso, entendeu? Acho que essa casa aqui é até bem bonita pra cinco reais por mês, entendeu? Porque é interior, como eu disse pra você. E é cinco mil que eu pago por ela. Respondendo a outra pergunta aqui do Christian, tá? Qual o custo de vida aí, tá? Meu custo de vida, hoje em dia, tá sendo doze mil. Mas eu vou diminuir, como eu disse pra você. Vou diminuir um pouco ainda porque ele tá um pouco alto, tá bom? Mas tá entrando bastante, então não faz mal também, fechou? Mas é claro, nem todas as coisas que eu falei aqui vai servir pra você. Porque hoje em dia eu tenho liberdade financeira porque eu trabalho em casa, ganho dinheiro com a internet, tá? E eu ensino isso aqui no meu canal do YouTube também, caso você queira ter uma liberdade financeira. Aqui no meu canal do YouTube tem muitos vídeos pra você trabalhar com hotmart, edus e tudo mais, tá bom? E é o seguinte, se você for morar sozinho, você ganha, sei lá, dois mil reais por mês, três mil reais por mês. Você tem que anotar todo o seu custo de vida, tá? Tem um aluguel, isso faz parte do custo de vida também. Tem um aluguel lá de 500 reais, 600 reais, coloca lá no custo. Tem a comida, tem água, luz. Você vai colocar tudo bonitinho, tá? Isso, eu acho que tem vídeo no YouTube explicando todos os custos, tá? Então é bem interessante. Aqui na minha casa, por exemplo, de luz, não veio tão caro, veio 200 reais porque eu moro sozinho. Então veio bem pouco, a casa é grande, tem muita luz. Se você for ver, ó, ali tem três luzes, aqui em cima tem mais uma, eu deixo tudo aceso, tá? Aqui em cima tem mais outra, aqui tem mais duas luzes, ali fora tem um monte de luz, tá? Então tem um monte de luz aqui, tem um monte de luz aqui e veio só 200 reais. Então se você for morar sozinho, vai vir uns 60, 50 reais de luz. Então não é muito. A água aqui também veio pouco, veio, não lembro quanto que veio aqui, mas eu acho que mais de 200 reais também não é. Então, tipo, você tem que anotar tudo bonitinho antes de você morar sozinho. Isso que eu fiz, tá? Eu vi se eu ia conseguir pagar realmente e ia sobrar. Sobrou bastante. Até eu fui morar sozinho, eu tava ganhando uns 5 mil reais por mês. Era mais ou menos, eu tava ganhando 5 mil reais por mês. Eu pagava 1.500 de aluguel, pagava tudo o restante e sobrava dinheiro. Eu juntava dinheiro também, é bem interessante. Então tem que sobrar dinheiro pra você morar sozinho, fechou? Então essas coisas você tem que se atentar antes de morar sozinho. Eu tenho um aviso pra dar pra você aqui bem rapidinho, tá? Eu vou estar reabrindo as vagas do MVA, que é o meu treinamento Máquina de Vendas Automáticas, que te ensina a ter uma renda todos os meses e montar a sua máquina de vendas pra você vender todos os dias no piloto automático também, tá? Mas eu vou estar reabrindo as vagas com 60% de desconto de 227 reais. Ele vai estar por 97 reais, mas você precisa clicar no link aqui abaixo, colocar o seu nome e seu e-mail, e depois entrar num grupo pra você poder estar recebendo essa oferta, fechou? Então aqui abaixo da descrição vai ter o link pra você acessar, fechou? Então eu te vejo lá. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreva aqui no canal e me segue no Instagram, que talvez eu possa estar fazendo outro vídeo assim. Se vocês gostarem bastante, eu posso estar trazendo mais vídeos nesse sentido, de como é morar sozinho com 17 anos, com 18 anos, tá? E já respondendo uma pergunta aqui, que eu sei que ia me perguntar, Caio, em que nome está a casa, tá? Não está na minha casa, porque a minha casa não está no meu nome, porque eu tinha 17 anos, então não está no meu nome, está no nome da minha mãe, beleza? Então é isso, tchau e até a próxima. Fui!